Recebi a seguinte pergunta no meu Instagram. Bruno, como é que eu consigo colocar o meu vídeo no popular lá no like? Essa é uma dúvida de muitas pessoas. Diariamente eu recebo muitas perguntas relacionadas a isso. Bruno, como colocar o meu vídeo no popular? Como é que eu faço? Tem algum hack que você pode me passar? Sim, pessoal, hoje eu tenho um hack que eu aprendi e que anotei e vou passar aqui pra vocês. Mas antes de eu passar esse tipo de conteúdo pra vocês, se inscreva no canal, pessoal. É de graça, não paga nada. Ative as notificações pra receber os nossos próximos vídeos. Eu estou postando todo dia vídeos aqui sobre o like pra você. Agora chega a enrolação, roda a vinheta! Pessoal, pessoal, o seguinte é esse. Eu vou passar cinco dicas pra vocês, pra vocês conseguirem colocar o seu vídeo no popular. Nada é garantido, mas se você seguir esses passos, você tem grandes chances de colocar o seu vídeo na aba de popular do aplicativo like. Dica número um, o conteúdo do seu vídeo deve ser original, seu. O que seria conteúdo original? Por exemplo, eu pego uma informação, estudo alguma coisa e passo aqui pra vocês. Conteúdo original, conta uma história, inventa alguma coisa. E assim, é assim que o like quer o conteúdo original. Dica número dois, os seus vídeos não podem ser inferior a 10 segundos. Não tente pegar um vídeo muito rápido que não vai dar certo. Faça vídeos com mais de 10 segundos. Esse é um dos critérios para o seu vídeo ir para a aba de popular aqui no like. Dica número três, utilize as hashtags do momento. Semanalmente é lançadas as hashtags do momento. Então utilize delas para criar conteúdo aqui pro like, fazer vídeos bem bacanas. E fazendo esses vídeos bem bacanas, há chances de você seguir o primeiro passo, seguir o terceiro passo, seguir o terceiro passo que eu vou passando aqui pra vocês, a chance cada vez aumenta mais do seu vídeo ir pra aba popular. Seu vídeo estando na aba popular, você ganha fãs, você ganha curtidas, você ganha visibilidade dentro da plataforma. E pra você que quer ser famosinho dentro do like, ó, isso é uma mão na roda. Dica número quatro, essa eu acho extremamente importante. Você ter uma boa iluminação no seu ambiente e você ter um cenário limpo, organizado. Ah, não vai gravar aí no meio do nada, um cenário feio. Organize o seu cenário. Pode ver minha parede aqui, ó, toda desenhada. Tem um LED aqui do lado, bem enfeitada, pra trazer uma melhor experiência para o usuário. Isso deve também ser utilizado dentro do like. Então utilize, faça vídeos nos cenários bonitos. O like prioriza esses conteúdos que são feitos em cenários bem arrumados. Dica número cinco, essa também é bem importante e é um dos critérios que o like também leva em conta na hora de colocar o seu vídeo na aba de popular. O seu conteúdo não pode ser copiado de outra plataforma, como o TikTok, por exemplo. Porque lá no final tem a marca d'água. A marca d'água oficial tem que ser do aplicativo like. Então, pessoal, utilize dessas dicas que eu passei. Passei super dicas importantes pra você, pra conseguir você colocar o seu vídeo na aba de popular. Eu vou deixar aqui no card um vídeo ensinando você a como ser coroado dentro do aplicativo like, como eu sou coroado, ó. Um vídeo show de bola que dá umas dicas, umas sacadas top pra você que quer ser coroado dentro do aplicativo like. É claro, antes de eu finalizar esse vídeo, em todos os meus vídeos eu coloco o link desse treinamento aqui, ó. Que literalmente mudou a minha vida, o FNO. Me ajudou demais a gerar renda através da internet. E hoje eu vivo exclusivamente da internet. E se você quiser aprender mais como gerar renda através da internet de forma efetiva e profissional, você precisa clicar nesse link aqui e efetuar a sua compra do treinamento Fórmula Negócio Online. Aí sim, começar a ter renda através da internet. Espero de coração ter te ajudado com esse vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários, que assim que eu ver, eu vou lá e te respondo. Eu, Bruno Luiz, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau! 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 Tchau!